Como eu prometi, hoje é quarta-feira e vamos lá para o terceiro cadáver. Esse está maravilhoso. Olha só, comprove. De manhã, que tal a gente pegar meia manga, picar toda e colocar um pouquinho de linhaça por cima? É outra opção de gordura boa, rica em fibras e rica em ômega 3. E aí a gente pode estar consumindo junto com isso, a tapioca. Todo mundo está falando dela, por que não? Ela é uma farinha de mandioca, então não tem glúten. As pessoas que estão com problema de alergia, intolerância, podem estar consumindo. E vamos colocar sempre uma fonte de proteína, como eu disse. Um ovo mexido. Que tal? O ovo é uma proteína excepcional, gente. A gente pode estar fazendo, inclusive, junto a farinha da tapioca, com o ovo, mexer tudo e pôr ali para a gente poder fazer na frigideirinha. Se quiser untar, pode untar com um pouquinho de azeite ou de óleo de coco. Então aí vai a dica para o café da manhã. Vocês viram que vai dar para ficar bem nutrido. Depois, no meio da manhã, gente, que tal os morangos? Estão, na época, agora gostosos. Morangos a gente pode estar combinando com amêndoas, rica também em cálcio, super fonte de cálcio as amêndoas. E para o almoço, quarta-feira, vamos lembrar o que geralmente as pessoas consomem na quarta-feira? Atado a feijoada. Só que nós vamos dar uma adequada aí. Podemos consumir o arroz com o feijãozinho preto, mas vamos tirar aquela carninha de porco? Vamos colocar uma sobrecoxa de frango para poder sair dessas carnes muito gordurosas? Uma saladinha de tomate e a couve para guarnecer. Olha que almoço delicioso! E no lanchinho da tarde? O que a gente pode estar oferecendo aí para quarta-feira? Podemos colocar cookies integrais. Fácil de você transportar, né? Lógico que não dá para comer o pacote. Mas três, quatro cookies com iogurte de frutas, zero por cento de gordura. Olha que tarde gostosa! Pode quebrar os cookies, colocar dentro do iogurte e comer com colher. Fica uma sobremesa, gente. Maravilhoso, saudável, rico de proteína, rico em cálcio e com carboidrato e as fibras que eu preciso. E para o jantar? Bom, eu posso aí dar uma dica para quarta-feira vocês comerem uma sopa de carne com os legumes. Então vamos colocar aí a mandioquinha como uma fonte de carboidrato, vamos colocar o chuchu, vamos colocar uma folha, o repolho, uma carne magra, o tomate, a cebola, o salsão, né? Tudo isso a gente pode estar complementando com água, colocando o salzinho. E aí, gente, depois de cozido, fica a opção de vocês. Ou a gente pode fazer picadinho tudo ou bater tudo e fazer uma sopa creme. Então, para quem tem a necessidade da mastigação, vamos deixar tudo em pedaço. E para a ceia, vamos finalizar com um chazinho de hortelã. Combinado assim, olha que quarta-feira. E não esqueçam, amanhã ainda é quinta. E vamos aí conferir o cardápio da quinta-feira que vocês não podem perder. Para complementar essa semana, quer dizer, penúltimo dia da semana. Olha lá, quinta-feira, não percam. Vamos estar aqui juntinhos. Tudo o que você precisa saber sobre saúde, você pode encontrar na TV Leão, no canal Viver Bem. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.